Pegou fogo aqui no inbox Essa fumaça faz mal Faz dia cara, que ele está mexendo nessa energia aí Faz dia que ele está mexendo aí Sabia que ia dar isso aí Beleza Beleza Não Faz dia que ele está mexendo aí Não, a energia está dando problema Faz dia que ele está mexendo aí Ninguém dá jeito, ninguém dá jeito Eu falei para eles Eu falei, isso aí vai pegar fogo Lá na igreja Faz dia que ele está mexendo E esse prédio já pegou fogo uma vez Queimou tudo cara Começou agora Começou agora Estufado né Estufado ali dentro do fogo Está a semana inteira mexendo nessa energia aí Dando problema Onde veio o dono do prédio aí olhar Estufado pegou fogo rápido Olha lá Vocês vão apagar o fogo Eu achei que era aqui Que eles estão restaurando E aí